Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire E olha só com quem eu caí hoje, o top global é o JVC, o gemadão do Free Fire Mais uma vez aí, a chance do Platino aqui mostrar o seu valor, hein? Membro da Los Grandes, hein? Los Grandes! El Gato! Quero pegar o El Gato, El Gato e o Gide na partida O Gide, vou mostrar pra ele como é que se ruxa, no ruxadão, pesadão É ruxadão, arranca ponto Ainda mais agora que eu aprendi a jogar de 12, meu amigo Se você tá doido, eu jogo com uma 12 e uma P40 Só ruxadão Ó, tem um plane... Já tem um caindo comigo aqui, ele tava caindo perto do carro Certeza que vai sair correndo, tá com medo Não pode ver o Alpha, ó, falei? Não pode ver o Alpha que sai louco correndo, ó Corre, seu bosta Corre, porque quem tá aqui é o Alpha, rapaz Pode correr, se ficar vai morrer Bom, galera, eu vou cortar um pedaço do vídeo aqui Porque eu vou ficar quase 6 minutos luteando E eu só vou começar a ruxar depois que eu tiver luteado Pelo menos um colete 2 Aí eu vou lutear o Bimazaki inteiro aqui Eu vou demorar quase 6 minutos Então eu vou cortar um pedaço do vídeo E deixar mais pra frente que eu tiver mais luteado já, beleza? Bom, eu já voltei aqui Já achei um colete 2 lá no Bimazaki Você vê, eu cortei quase 6 minutos do vídeo aí Ficou muito longo o vídeo, velho Vou aumentar esse volume aqui Ficou muito longo o vídeo E sem fazer nada, só luteando Não achei ninguém pra matar Não teve ação nenhuma Então ficou uma parte chata Eu peguei e cortei o vídeo, beleza? Não é isso aí O JV7 matou um já Matou de XM8 Ele tá jogando XM8 Ai, gato Gato Parece um galo imitando Cê tá doido Ó O upador tá aqui Tá vindo um carro aqui Será que é ele? Tá vindo Lá vem ele Vem pegar o upador Parece que ele já tá de colete 4 já Ixi, será que ele me viu? Não, não me viu não Vai pegar o upador Vai, vai, vai Pega o upador Pega Agora leva um capa Levou o capa Platina, volta aqui Volta Nossa de 12 Nossa, velho Tô falando, galera 12, velho É o cão, velho É muita pelona Meu Deus, velho Se o cara tiver em cima de você, velho Você pode estar com a colete blindado 4 tiros, o cara te mata, velho Já era Espaço 12, não Espaço 12, ela arranca 5, 6 5, 6 Vai dar 12, velho Nossa Olha, a grosa Ai, me dê, papai Cê tá doido Colete 4 Olha, é blindado Eita, nós Agora nós estamos preparados Agora é ruxadão JV7 que me espere É o membro da Los Grandes Cadê? Vamos mostrar pra Los Grandes agora Como é que se joga Esses Los Grandes Los Grandes Los Grandes só tem mestre Só mestre de bosta Mostrar pra esses mestrezinhos Como é que se joga Aí eles vão falar Ai, ele pegou um cara fraco Pode vir, ó Gato Pode vir Gide Pode vir Crazy Ah não, Crazy é da 4K Pode vir Como é que é o nome do outro É o Racha Pode vir esses caras Pode vir tudo Eu não tô nem aí Mato tudo Isso eu jogo solo ainda Solo versus squad Contra eles Contra os 4 Aí tá nóis Aí também não Eu tô brincando Pô, manda um salve aí Pô, JV7, né, velho Caricolho na partida aí Salve, salve aí JV7 O gemadão do Free Fire Top global, hein Vamos lá O homem já matou um ali O homem tá brabo Tá matando o XM8 geral E agora é ruchadão, velho É ruchadão Tem que ganhar a partida Eu tô nessa partida aqui, galera Eu gravei ontem Eu tava em Dima 2 Agora eu já tô em Dima 3 Demorei muito pra pegar Pra subir de rank aí Porque, nossa Eita nóis Será que é ele? Tá gemadão Será que é o JV7? Não, não é o JV7 Tá com muito medo Corre, seu bosta Tá com medo Não dá as costas Não dá as costas não, Platina Não dá as costas Que você vai morrer, velho Ó, Platina, é o seguinte Se ficar, o bicho pega Se ficar, o bicho pega Se correr, o bicho Não, eu falei errado Se ficar, o bicho come Se correr, o bicho pega Eu acho que é mais ou menos assim Ixi, meu carro bugou lá Já era Não sai de lá mais nunca Se ficar, o bicho come Se correr, o bicho pega É isso aí, ó É isso que eu podia falar, eu acho Que bosta Bom, vamos lá Já fomos duas kills, hein 28 só Ele tá morrendo muito rápido Ah, como eu tava falando Demorei muito pra subir de rango, galera Tá muito difícil mesmo, velho Nossa senhora É lança-granada Eu me eliminando com mina terrestre Vou jogar a desgrama do gelo Eu ativo a mina nos meus pés Lança-granada Eu vou jogar Eu jogo na parede Nossa senhora Eu tô muito noob, velho Muito noob mesmo E morrendo pra... Cara, eu morri pra um boot Que eu vou falar pra você Eu não faço ideia De como que aconteceu aquilo Olha só, lá ele vem É de jipe, ó Esse não é ele Com certeza não é JV-7 não ia andar de jipe, não Aqui Ó, JV-7 matou mais um Olha o capa, amor Ó, ó Alfa, rapaz Respeita Platina, tô te vendo É o mestre É o mestrezinho de bosta E a safe tá chegando Eu já vou ir logo pra safe Ó, JV-7 matou mais um de P-40 O homem é brabo, rapaz Já matou quatro Platina Cadê você, Platina? Bom, vamos subir o humor aqui Porque Vou pegar safe Eu não tô usando o Ford, né? Tô usando o Miguel, não Como é que é o nome? É, eu tô usando o Miguel também Mas o nome do Antônio Tô usando o Antônio também O Antônio é muito bom, velho Eu usei aquele cartãozinho lá Pra o papo nível 4 já logo Porque daí ele já fica nível 4 Já fica com 25 a mais de vida E no início de partida Ele é muito bom, velho É muito útil mesmo Olha, e esse carro aqui Tá explodido ou não tá? Olha, só a parte de baixo do carro Tá detonada A parte de cima tá novinha Que loucura Opa Demorei demais pra atirar Buguei Nossa senhora Eu odeio essa paredinha aqui Sempre eu faço isso Tá bom Vamos descer o boco aqui agora Porque Vamos ver se tem alguém Na negativa aqui Eu tô com medo de lança Eu tô vendo que tem alguém De lança aqui perto Apesar que eu tô de colete 4 Mas se eu tiver longe Não adianta O cara da 3x ele me mata, né? A nossa intenção Aqui já tem que ganhar a partida Não pode dar bobeira Ó um doido correndo aqui Vai levar Ó a bala, moço Ó, é bugador ele, ó Já blindou meu colete de escraça Agora você vai levar, seu bosta Você vai morrer Eu tô com medo Eu não sei se é ele que tá com lança Já desblindou meu colete Não, se ele tivesse lança Eu acho que tinha jogado Não, ele matou o cara Esse aí é outro Ai, desgraçado Vai, gelo do cão Você viu, galera? Ó, ele tá blindado também Você viu? Você joga o gelo O gelo não vai, velho Não vai Aí você fica apertando Quando o gelo vai Vai os 3 gelos que você tiver Se você tiver 5 gelos Vai os 5 gelos É muito ruim, velho O celular é uma bosta, mano Você vê o gato jogando Aquele cara jogando Ele aperta no gelo O gelo vai sozinho, velho Na hora O gelo responde na hora, mano Quando eu fico clicando ali, ó O gelo só vai depois que eu morro Aqui mesmo Se eu clicar no gelo aqui O gelo vai Normal Agora se tiver alguém perto Ruxando, velho Eu posso apertar no gelo Que ele não vai Eu aperto 4, 5 vezes O gelo não vai Se eu tiver 7, 8 gelos Eu fico apertando Quando o gelo vai Vai os 7 gelos Vai tudo Fico sem gelo nenhum Só quando tem alguém perto, velho Eu não entendo isso Eu não sei se é algum tipo de bug Que as pessoas fazem, velho Quando você chega perto Eles bugam tudo E sua internet fica uma bosta Os pings sobem Alguma coisa eles fazem Que não pode É muita coincidência É demais A internet fica de boa, de boa, velho Os pings Quando chega alguém perto Pra ruxar A internet volta A internet cai Os pings sobram lá em cima Sobram lá em cima Sobram lá embaixo De certo Os pings sobram lá pra cima, mano É só chegar alguém perto, cara Na hora de ruxar Eu não sei que merda que é isso, cara Bom, vamos lá Já estamos no top 3 Já matei 3 Ó, estão luteando ali embaixo Então o luteando vai levar Vai levar a capa Toma, toma Toma, leva um capa Tchau, obrigado Respeito o alfa Seu bota Dá o like Aí, valeu Tchau, obrigado Volta pro lobby agora Volta pro lobby Inicia outra partida Porque essa já foi Só fala que tem gelo Pelo amor de Deus Olha Pente 3 A P40 Me dê, papai Cadê o gelo? Gelo Nossa, tem uma mina de ouro aqui, mano Caralho Borracha Me dá esse gelo Tudo que tem aqui Pegava tudo Tem 7, tá bom Tá bom Então lá em cima Tá de lança Até agora Eu não achei o cara Tá de lança Eu acho que ele tá lá em cima Tão brigando lá em cima ainda Olha lá Um daqueles dois Tem dois lá brigando Um deles tá de lança Eu não quero mais morrer pra lança Na moral Chega de morrer pra lança Sério, eu não aguento mais Você joga o gelo O gelo não vai O lança atravessa o gelo Buga tudo Não Não aguento mais Se eu ver o cara de lança Eu vou correr Não vou mais ruxar no cara de lança Não E se eu pegar um lança Se eu ver um lança Eu jogo as balas fora E pego a P40 Ou então a 12 Não jogo mais de lança Nunca mais Nunca mais na minha vida Eu vou jogar de lança Nossa, eu já ia ter pegado Mestre no primeiro dia Da temporada Só dando mancar Já usei meus cartão Tudo já Acabou tudo Só bosta Platinho Tá trocando tiro aí Olha o capa, moço Tentei subir capa Não deu Você vai ter que apontar a cara Olha Olha a bala, moço Olha lá De lança lá Eu falei Vai morrer agora Toma, seu bosta Você gosta de lança Então pega esse lança aí Seu bosta Lança desgraçado A gente tem que tirar Essa bosta de lança Do jogo, velho Na moral Essa porcaria Acaba com o jogo, mano Um cara sozinho, velho Acaba com um squad inteiro Três, quatro squads Com um lança só Três balas de lança O cara mata um squad inteiro, mano Para Tem que tirar essa bosta do jogo E colete quatro Não aguenta o lança Já cansei de falar E a pessoa fala Ah, aguenta sim Aguenta sim Aguenta Não vou nem tirar essa desgraça Não O cu que aguenta essa desgraça de lança Não aguenta, velho Colete quatro Não aguenta lança Olha o jogo bugando Olha os pingos subindo Voltando Estou falando É só alguém começar a atirar E os pingos começam a subir Estava de boa até agora Não dá para entender Esse jogo é muito bugado Colete quatro Não aguenta lança Não aguenta Não adianta Tem que estar blindado Se não tiver blindado Ele não aguenta lança Um tiro te mata E colete quatro Onde você vai achar colete quatro? Fala para mim Lugar nenhum, velho Você tem que ficar upando Correndo o mapa inteiro para upar Isso se você achar upador, velho Ah, meu Deus Esse cara é chato, velho Agora o lança-granada, velho Já cansei de cair em cima de uma casa E ter dois lanças Um junto com o outro Junto com o outro No mesmo lugar, assim, ó Dois lanças-granada Em cima daquelas casinhas L, velho Cair em cima da casinha L Tinha dois lanças Um do ladinho do outro Já comecei a partida Com cinco balas de lança Imagina Comecei a partida Já matei cinco também Cada bala foi uma morte Vou pegar a safe minha Depois eu ativo nele Porque essa safe aqui Não adianta tratar de forte Não adianta tratar de quere Você vai morrer de qualquer forma Nossa, mas que cara chato, velho Vai morrer Você vai morrer, desgraçado Ai, lá vem a bomba A bomba, moço Ai, meu Deus, é a bomba Nossa Acabou com o meu colete, velho Ah, não Bom, agora tem que cuidar Que a próxima bomba vai explodir o gelo É três Ó, três granadas e explodem o gelo Olha, falei Tem, já fica cuidando O cara jogou duas granadas A próxima é a pega o gelo Fica cuidando Beleza Jogou duas granadas Eita, não, vai pegar a safe Jogou duas granadas Fica esperado Fica esperado Porque a próxima é a pega o gelo Tem que jogar quatro A terceira é a pega o gelo E a quarta te mata Nossa Segurei Respeita, seu bosta Vem de lança aqui, seu merda Vem Segurei o lança na cagada, velho Nem viu que o cara tava de lança Que graça Toma aí, ó Morre eliminado Desgraça Respeita o rei, rapaz Respeita, ó O rei tá sentado na cadeira aqui No trono Que só eu posso sentar Só o alfa Esse aqui é o alfa, rapaz É o rei Corpo de mestre Alma de platina Então é isso aí, galera De uma torna Já estamos de uma três Quase de uma quatro Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com seus amigos Assiste o vídeo até o final Valeu, galera Beijão pra todo mundo Tchau, obrigado Fui Fui